Na cidade de Ramamatsu, residem cerca de 25 mil pessoas, provenientes de 85 países, tais como do Brasil, Filipinas, Vietnã e outros. Desde a década de 90, a cidade de Ramamatsu tem implementado projetos para a integração social por meio de atividades realizadas no Centro Intercultural e no Centro de Apoio ao Estudo para Estrangeiros. Os centros são administrados pela Fundação Pública da Cidade, a RICE, Fundação Internacional de Ramamatsu, cujos projetos são considerados modelos para todo o Japão. No Centro Intercultural é possível fazer consultas em vários idiomas. Consultas com advogados Funcionários da Imigração de Nagoya Despachantes Contadores fiscais para declaração do Imposto de Renda Indicação de trabalho em empresas locais para estrangeiros com qualificação profissional e consultas do dia a dia Temos parcerias com diversos órgãos para melhor atendê-los. O Centro Intercultural e a RICE estão localizados no quarto andar do prédio Create Ramamatsu, a uns 10 minutos a pé da estação de Ramamatsu. Para chegar lá é simples. Saia pelo lado norte da estação, desça as escadas para o terminal de ônibus e siga à direita até a saída C. Vire à esquerda nas colunas. Chegando à saída, vire à direita e é só seguir pela avenida por 650 metros e encontrará o prédio Create Ramamatsu. A RICE está no quarto andar. Independente de nacionalidade, raça ou idade, todos serão bem-vindos no Centro Intercultural. Este é o Centro de Apoio ao Estudo para Estrangeiros de Ramamatsu, o U-Talk. Neste estabelecimento, é possível aprender o idioma japonês. No U-Talk, além das aulas de japonês, é realizado também cursos de formação de voluntários em língua japonesa e apoio à carreira dos jovens que possuem raízes no exterior. O Japão é um país onde acontecem desastres naturais e terremotos com frequência. Em caso de uma grande catástrofe natural em Ramamatsu, a Prefeitura acionará o Centro de Apoio Multilíngue em casos de calamidades, que entrará em operação por meio da RICE para transmitir informações essenciais em idiomas estrangeiros, visitar os locais de refúgio e prestar atendimento aos estrangeiros. Estamos também trabalhando para revitalizar a cidade através da diversidade cultural dos estrangeiros e realizamos eventos como o Festival Global, encontro com os intercambistas, culinária internacional, treinamento para educadores, eventos para a comunidade estrangeira, palestras com estrangeiros para apresentarem a cultura de seus países, dentre outras várias atividades. trabalhamos para sermos uma ponte entre estrangeiros e japoneses. Juntos, vamos fazer de Ramamatsu uma cidade intercultural. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti